Mude, tente mudar, cabeça pra cima Olá queridos, está no ar mais um programa Cabeça Pra Cima sempre aqui com o compromisso de trazer temas que possam fazer diferença no nosso dia a dia que nos ajudem a refletir, que nos ajudem a tomar posições e a tomar decisões sempre dentro dos princípios que a gente, enquanto instituição e eu pessoalmente considero isso, princípios que regem a nossa vida, princípios bíblicos que são aqueles que vão fazer com que a gente efetivamente tenha uma vida plena e abundante conforme o próprio Senhor Jesus pensou e decidiu e definiu para cada um de nós muitíssimo obrigada pela sua companhia, pelas suas sugestões de tema pelas suas críticas e opiniões sobre todo o conteúdo que tratamos aqui no Cabeça Pra Cima isso pra gente é precioso e nos ajuda a estar sempre na direção que tem se demonstrado certa porque tem abençoado a sua vida e isso é você mesmo que tem dito pra gente por isso nós estamos felizes e gratos a Deus por nos usar como instrumentos de transformação de vidas instrumentos de construção de um país cada vez melhor Cabeça Pra Cima de hoje vai conversar com você sobre um tema da maior importância efetivamente da maior importância atualmente muito se tem falado sobre a questão da identidade de gênero contudo, na grande maioria das vezes essas discussões elas acontecem sem parâmetros de informações concretas, de informações teóricas, científicas que deem respaldo a conclusões adequadas e aí as conclusões acabam saindo muitas vezes numa tábula rasa que desconsidera a própria verdade científica a ponto de dizer que homem, mulher, macho, fêmea, masculino, feminino é tudo a mesma coisa, que não existe diferença nenhuma quando a própria ciência dá uma linha diferenciada e atribui portanto a essas diferenças a uma questão de cultura das sociedades e aí vai levar a uma orientação de que o sexo ele deve ser escolhido individualmente e a pessoa pode decidir se ela quer ser homem ou mulher isso é um produto de desinformação e desinformação gera preconceito preconceito gera sofrimento e com certeza uma vida que ela não é de qualidade o Cabeça Pra Cima de hoje quer conversar com você sobre esses pontos, sobre essas questões convidamos especialistas para nos ajudar a entender sobre transgênero começamos com o nosso informativo o termo transgênero ou como popularmente é tratado trans se refere a uma pessoa cuja identidade de gênero não corresponde a do seu sexo de nascimento segundo um estudo nos Estados Unidos em 2011 0,3% da população se definia como transgênero na Índia esse número chegou a meio milhão segundo o censo de 2014 o Brasil não possui uma legislação específica sobre transgêneros entretanto algumas decisões reconhecem direitos de quem informa o chamado grupo LGBT uma dessas decisões estabelece que nas instituições de ensino deve-se usar o nome social substituindo o nome de registro ocorrendo mesmo em boletins de ocorrência registrados por autoridades policiais transgênero é o nosso tema de hoje para falar sobre o tema eu tenho a oportunidade, a honra de ter aqui no estúdio o Marcos Gil Monteiro ele que é psicólogo comportamental especializado em transição de gênero muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente muito obrigado Celeste muito obrigado pelo convite isso aí também conosco o Paulo Moura vocês já o conhecem pastor de família na PIB do Recreio e o pastor Paulo além de pastor é também psicólogo muito obrigado por estar aqui Olá Celeste, bom estar aqui nesse debate importante, oportuno eu espero ser um mediador, um conciliador, um facilitador nesse programa trazendo luz àquelas pessoas que nos assistem amém, amém essa é a nossa expectativa mesmo e completa o nosso time de hoje a Cláudia Russo ela é geneticista também muito bom poder contar com você obrigada pela presença obrigada pelo convite é um prazer estar aqui mais uma vez Celeste muito obrigada muito obrigado pelo convite isso aí um tema que a gente efetivamente pode colocar como polêmico porque muitas vezes se tem pouco entendimento as pessoas acham que entendem muito e na minha opinião particular tem uma grande, grande, grande confusão no momento sobre essa questão da identidade de gênero e o meu olhar é mesmo o olhar de que a gente quer às vezes dizer que entende tanto que a gente diz que homem, mulher, macho, fêmea é tudo igual dá para dizer que é tudo igual? realmente é complexo é um assunto que traz muita informação o transexual o transgênero ele não se percebe como sendo aquela pessoa com o corpo que ela veio ao mundo então é uma questão de identidade de gênero diferente de orientação sexual que a gente vai falar daqui a pouco entretanto quando a pessoa ela não se percebe não aceita aquele corpo que ela tem ela vai em busca de readequar esse corpo ao que ela sente psicologicamente falando pastor por que que de repente se coloca tanto preconceito no olhar no entendimento por que que há tanta discriminação da nossa sociedade e muitas vezes as pessoas dizem assim ah não, crente é que é que discrimina eu juro que está me faltando a palavra né que se usa quando a gente essa palavra fugiu mas eu vou lembrá-la de novo vou lembrar essa palavra mas é tanto preconceito e não é só de crente não o preconceito é da sociedade como um todo eu concordo Celeste o que gera o preconceito é desinformação então por isso que um programa como esse tem por objetivo trazer informação trazer luz porque é um assunto teoricamente novo mas que sempre existiu agora esse assunto está sendo compartilhado debatido recentemente uma grande emissora de televisão no Brasil fez uma série de reportagens num programa de domingo à noite sobre este tema a minha única crítica foi um assunto um programa bastante interessante minha única crítica é que romantizou demais o fato trouxe inclusive personagens ou melhor pessoas parecendo personagens produzidas editadas e eu sei que essa situação traz muito sofrimento ao indivíduo que passa por essa situação então o preconceito infelizmente existe está na sociedade não é só o preconceito contra o transgênero é o preconceito contra o pobre contra o nordestino contra o evangélico contra o espírita contra o católico infelizmente a nossa sociedade ela está permeada de preconceitos que justamente vem em função de uma desinformação então procurando conhecer a questão procurando debater no campo das ideias sem agressões entendendo que há controvérsias que tem que ser entendidas que o contraditório tem que ser compreendido e aceito nós podemos conviver bem porque as diferenças sempre vão acontecer na sociedade ninguém é igual ao outro ninguém tem opções iguais nós precisamos entender que a diferença faz parte de um projeto até de Deus nós precisamos entender o outro e amá-lo como ele é sem levar para o lado pessoal grande questão hoje no Brasil é que há uma disputa acirrada disputa política disputa no campo dos esportes do futebol disputa religiosa está todo mundo querendo ganhar querendo competir e nós precisamos passar uma uma informação uma ideia de paz de harmonia de aceitação às diferenças mesmo eu não concordando é um direito que eu tenho até a luz da constituição de não concordar mas eu tenho que aceitar e aprender a conviver nós temos que começar a pensar dessa forma a sociedade vai caminhar melhor é verdade não pode não pode ser eu contra você tem que ser nós a gente tem que trabalhar pelo nós e a palavra que eu estou esquecendo o tempo todo é homofobia muitas vezes muitas vezes se diz que o cristão é homofóbico por uma questão de um olhar específico para essa questão da homossexualidade mas a gente não pode nem falar e nem pensar em qualquer direção de homofobia a gente tem que pensar na direção de amor de entendimento de respeito de aceitação das verdades e das dificuldades do outro o tempo todo doutora Cláudia para início de conversa sempre que a gente trata da questão de identidade de gênero e isso vem até numa questão até de penetração nas escolas de formação de mentalidade vem-se com esse discurso de tudo igual macho e fêmea é igual? Bom, Celeste igual ou diferente é uma é uma dicotomia que a gente não usa muito quando a gente olha para a natureza e para a gente mesmo se eu botar duas maçãs aqui e eu perguntar para você elas são iguais ou diferentes você não vai saber a resposta porque você não sabe em que sentido eu estou fazendo a pergunta elas são iguais em termos de coloração se você olhar elas em detalhe elas não são iguais elas são iguais em termos de gosto não as vezes uma está mais passada outra está mais madura mais azeda mais azeda então igual e diferente não é pertinente para a nossa sociedade e também não é pertinente quando a gente olha para a natureza e aí muito do muito do meu conhecimento vem dessa visão sociedade natureza porque eu estou mais acostumada a olhar para a natureza como bióloga e então os homens e as mulheres são iguais ou diferentes depende do que você está perguntando pois é e hoje você está perguntando em termos de coração tem quatro câmeras artérias veias isso eu acho que é bem bacana a sua colocação porque me parece que é por aí que começa a confusão quando a gente começa a defender que homens e mulheres são iguais com relação a direitos a oportunidades a direitos sociais de uma forma geral e que a gente pode dizer por que seriam diferentes não tem por que são iguais quando a gente começa a olhar pelo ponto de vista da biologia da composição física não dá para dizer que são iguais nem diferentes porque tem coisas iguais ou muito parecidas e tem coisas diferentes então vai depender do qual aspecto você está perguntando e se as diferenças reais são diferenças significativas para quem está perguntando essa abordagem é muito interessante eu diria que homens e mulheres são iguais e diferentes quer dizer uma coisa não anula a outra por que eu acho que são iguais porque tem o mesmo DNA e aí espiritualizando a fala é uma opinião muito pessoal como pastor possui DNA divino inclusive a ciência comprovou isso recentemente na composição dos cromossomos há uma única origem e eu atribuo a essa origem divina então como seres humanos criados por Deus homem e mulher nesse aspecto são iguais porque foram criados a imagem e semelhança de Deus porém são sem dúvida alguma diferentes a partir da própria composição biológica XY XX quer dizer são duas pessoas com comportamentos diferentes com formações orgânicas diferentes com cérebro diferentes com percepções diferentes então nós não podemos negar que sim há diferenças digamos assim substanciais entre homem e mulher agora como vamos lidar com isso ao longo da vida que é uma outra questão muito importante então homens e mulheres são iguais ao mesmo tempo na minha opinião diferente por essas colocações que eu pedi de fazer aqui ótimo e essa questão da diferença é muito interessante a gente colocar sobre a identidade de gênero e a orientação sexual a identidade de gênero é como a pessoa se percebe como ela percebe o seu corpo e a orientação sexual vai vir a partir da vivência dela a partir da cultura que ela está vivenciando de toda a sua educação de como ela percebe o mundo aí que ela vai escolher com quem ela vai querer relacionar se relacionar qual gênero ela vai querer se relacionar mas quando ela escolhe o seu gênero aí realmente são de várias vias ou podem ser culturais ou podem ser biológicas e por aí vai então a gente entender essa diferença entre identidade de gênero e orientação sexual é muito importante eu já preciso ir para o nosso primeiro intervalo e a gente retorna e eu queria entender com vocês o que que significa ser transgênero como é que é essa questão como é que é a formação dessa marca de ser homem ou mulher em cada uma das pessoas tá legal? vamos para o intervalo isso aí hoje a gente conversando aqui sobre transgêneros no sentido de poder ajudar na formação de mentalidade na transformação de mentes no sentido de que a gente possa garantir uma sociedade melhor mais justa menos preconceituosa e mais amorosa como é a expectativa do Senhor Jesus né que a gente possa cuidar amar ao próximo como a nós mesmos e isso passa por um entendimento do que que é a verdade e a realidade de cada um o que que significa na verdade essa questão de ser transgênero como é que a gente quando é que a gente pode dizer que uma pessoa é transgênero? ótimo então aquela criança nasce quando ela nasce ela já está embutida de várias expectativas expectativas do meio que a circunda dos seus pais então quando ela já nasce ela já nasceu para um objetivo o meu filho ele vai ser um jogador de futebol ou a minha filha ela vai dançar balé só que esqueceram de perguntar justamente para essa criança quem ela quer ser o que ela vai ser porque a partir do momento que ela nasce ela vai viver circunstâncias inéditas então essas circunstâncias inéditas levarão a fatores também inéditos e não aqueles esperados pelos pais então o que que acontece quando ela nasce ela vai tendo toda uma expectativa de repente isso acontece muito na infância ela começa a perceber que há um gap entre quem ela é o corpo que ela está portando e o que ela percebe sobre ela própria quando ela se olha no espelho só que ainda mais por falta de bases teóricas ela não consegue interpretar e verbalizar o que isso significa só a partir do momento que ela vai crescendo ela vai tendo as suas experiências e tendo mais abordagem teórica que ela consegue falar exatamente o que que ela está sentindo como acontece no caso dos transgêneros então eles entendem que o corpo biológico deles não é igual ao corpo que eles mentalizam que eles pensam e que eles percebem sobre eles mesmos Celeste a questão que eu coloco nesse debate é a seguinte será que uma criança ela está preparada para dar essas respostas porque emocionalmente psicologicamente fisicamente ela está em construção em formação então está tentando exigir demais de uma criança em formação em todas as áreas da sua vida que ela dê respostas que nem os cientistas conseguem dar então eu acho perigoso demais atribuir a uma criança esse tipo de de sinalização por isso que os pais os responsáveis por isso que a luz da bíblia assim uma figura paterna e materna toda criança precisa de uma referência masculina e feminina porque essa discussão toda vem em função de uma ideologia de gênero que tenta negar e nós não podemos deixar a ciência entrar em conflito com a fé o tempo inteiro eu acho que ciência e fé podem caminhar de mãos dadas mas eu acho também na minha opinião que a ciência não pode desconsiderar a bíblia como pressuposto básico da criação nós somos uma sociedade que tem uma influência judaico-cristã e nós não podemos negar que esta sociedade tem como base a palavra de Deus por mais que o ser humano tenha todo o direito de negar a bíblia de negar a existência de Deus mas nessa discussão a bíblia não pode ser descartada não pode ser colocada de lado então eu trago essa discussão aqui para a gente poder refletir porque a ideologia de gênero tenta justamente negar o sexo biológico e a bíblia diz ao contrário Deus criou homem e mulher e a ideologia de gênero tenta também provar de que masculinidade e feminilidade são meras construções sociais que podem e devem ser desconstruídas eu acho isso perigoso demais eu acho que o pai e a mãe tem sim o direito de educar o seu filho à luz daquilo que ele crê daquilo que ele aprendeu e não recebe uma imposição como está acontecendo hoje infelizmente na sociedade eu acho que a mídia está forçando uma barra exagerada em trazer inclusive através dos livros escolares está sendo feita uma campanha absurda para tentar doutrinar as nossas crianças sobre algo que a família tem que decidir eu tenho o seguinte pressuposto muito pessoal a família educa a escola escolariza cabe a família fazer esse filtro por isso que essa discussão ela é realmente muito oportuna e eu tenho que ter esse equilíbrio para lidar com o contraditório mas eu não posso negar também aquilo que eu acredito em termos de fé mas respeito as opiniões contrárias e dá para a gente caminhar mesmo sendo sendo opostos em algumas opiniões dialogando 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 Cláudia quando a gente você é uma geneticista portanto você é uma estudiosa uma especialista em constituição humana né o que que caracteriza quando você quando se analisa uma uma pessoa por exemplo o que que vai caracterizar o que a gente chama do masculino e do feminino a gente tem ouvido neurologistas a gente tem ouvido uma série de profissionais e que muitas vezes se coloca né a construção cerebral do homem e da mulher são iguais são diferentes as diferenças físicas hormonais etc o que que caracteriza o macho e a fêmea é a o macho e a fêmea na espécie humana por exemplo eles são caracterizados por terem é um cromossomo diferente então o macho os homens eles são x y e aí eles recebem o cromossomo x da mãe e recebem o cromossomo y do pai e as mulheres né são x x elas recebem cromossomo x de ambos os pais então elas viram se tornam né mulheres em termos de corpo né e aí com isso existe uma série de modificações né então aumento de seios etc admissão de pelos e também acontecem algumas modificações no nos homens né modificações biológicas em termos de corpo agora uma coisa é é um um fato né que a ciência estuda nos homens trans ou seja nas mulheres que não se percebem como mulheres mas se percebem como homens é que elas têm uma constituição cerebral mais semelhante a do homem do que as mulheres em geral então o número de neurônios e a constituição deles ela é dessas mulheres que se percebem como homens ela está mais próxima a dos homens do que a das mulheres isso considerando é a questão hormonal porque muitos tomam hormônios né então nesse estudo eles fizeram controle para o hormônio então viram pessoas antes delas começarem a tomar o hormônio isso a gente está falando no natural no natural exatamente elas têm uma constituição do corpo diferente em que momento quando o feto está sendo formado é do que eu tenho entendido do que eu tenho lido dessas questões o momento de formação por exemplo da vagina e do pênis ele se dá num tempo e essa constituição neural cerebral etc se dá num outro momento e às vezes aí numa não sei se a gente pode chamar de no momento dessa construção ou dessa formação há algum destempo dessa construção e muitas vezes você vai ter então uma pessoa que ela tem por exemplo uma vagina mas ela tem essa construção neural cerebral etc é mais próxima das características masculinas e aí você começa a ter o chamado transgênero nessa pessoa que ela não se identifica a outra vertente é as crianças que nascem com um pênis mas a sua formação neural cerebral muito mais próxima de toda a questão feminina da construção feminina e aí a gente tem essa como é que eu posso chamar isso esse tempo de maturação então o feto ele a partir da décima semana ele vai estar justamente com os seus órgãos já definidos só que a partir da vigésima semana que vai ter a constituição cerebral dele então nesse gap da décima semana até a vigésima semana muitas coisas podem acontecer tanto questões biológicas ali ou interferências do meio dependendo da mãe como é que esse bebê ele foi maturado então é muito importante a gente até perceber por exemplo um síndrome de Down ele tem um cromossoma mais mas o que o levou a ter esse cromossoma mais qual foi realmente o fator determinante então isso tem que passar por uma investigação e é justamente isso que acontece na terapia a terapia é justamente para a gente investigar e dar voz a essa pessoa que talvez em casa ela não tenha a voz que ela necessite os pais eles podem eles não precisam necessariamente ser entendedores de todo esse complexo porém eles podem deixar em aberto essa forma de educação e não imprimir a esse jovem como o pastor colocou muito bem em construção que ele seja isso ou aquilo que os pais determinam mas sim compreendendo que esse ser humano por ser um ser humano inédito ele vivenciará suas questões inéditas também e depois desse tempo de maturação ele compreenderá quem ele realmente é concorda assim antigamente os pais prendiam o braço das crianças canhotas para elas não escreverem quer dizer não aceitavam isso isso sim é você limitar isso sim é você impor o que o Marcos está falando é justamente você deixar a criança tranquila para entender o seu destino para entender a sua o seu corpo a sua mente e ser uma pessoa feliz é isso que a gente quer a gente quer uma sociedade de pessoas felizes todo mundo vai ser mais feliz se cada um de nós for feliz viver uma vida plena e viver uma vida plena significa aceitar quem é você quem é o seu irmão quem é seu pai quem é sua mãe quem é seu filho quem é seu vizinho na verdade isso que a gente está colocando aqui nós estamos trabalhando em cima de uma questão concreta que é a questão dessa identidade de gênero mas o que vocês estão trazendo nesse momento isso se extrapola para uma questão muito mais geral na vida muitas vezes os pais eles não conseguem respeitar os pais a família não consegue respeitar os dons que o próprio filho tem para profissões específicas isso não se limita a questão da sexualidade e é super importante a dimensão de que os pais eles possam entender quais são as verdadeiras vocações por exemplo dos seus filhos para que eles possam escolher a sua carreira nós estamos aqui falando de duas coisas e é bom esclarecer uma coisa é a questão da formação fetal pode acontecer salvo engano da minha parte uma entre aspas um erro ou uma falha entre aspas na formação assim como tem crianças que nascem às vezes sem um braço ou sem um dedo tomando desse tomando como premissa essa questão da formação fetal ela pode sim ter um órgão masculino sexual masculino e ter uma mente um cérebro construído segundo a doutora Cláudia e o Marcos mais tendencioso a comportamentos futuros femininos então seria entre aspas uma má formação que isso pode ser acompanhado e tratado o que eu estou querendo abordar é quando há uma imposição social que leva ao comportamento lá depois do nascimento perfeito e não é verdade transgênero eu acho que é realmente isso mas o tratado em termos se você tem uma constituição de neurônios diferenciada entre homens e mulheres isso não é tratável isso é inerente sim claro mas como vamos lidar com isso porque isso vai trazer também sofrimento talvez a gente é que tenha que ser tratado sim sem dúvida acho que a família tem que ser acompanhada mas isso traz também ao indivíduo um certo ele fica desconexo ele fica desconexo porque a sociedade não aceita não mas é que tá mas então o nosso objetivo a sociedade é que tem que ser tratada não o indivíduo o nosso ele vai ele vai sofrer porque a sociedade não sabe lidar com isso a gente tem que aprender me permitam eu penso que a sociedade precisa ser tratada e que o indivíduo precisa ser tratado os pais educadores precisam acompanhar para que a gente possa aí tomar as medidas necessárias de acompanhamento de ajuste dessa personalidade estamos a viver hoje no esporte uma coisa muito complexa também mulheres com ovários policísticos que geram um aumento na testosterona então por exemplo aquele pai percebeu algum exame fez percebeu que a sua filha tem um ovário policístico poxa então minha filha pode ser alguma coisa pode vir a ser uma transgênia não você a tratará da mesma forma que você deseja é muito importante sabermos a diferença entre liberdade e libertinagem então isso temos que pontuar então a liberdade é justamente você deixar aquele ser florescer amadurecer e libertinagem é você soltá-lo à sociedade soltá-lo à revelia de sei lá quem então muito importante nós termos o nosso dogma a nossa forma de conduta com os nossos filhos isso é maravilhoso temos que ter mesmo porque nós somos seres condicionáveis então nós precisamos de uma diretriz para a partir daí gerar um pensamento perfeito eu já preciso ir para o intervalo estourei demais o meu tempo e a gente volta já já para continuar conversando aqui sobre o nosso tema vamos lá isso aí queridos aqui hoje falando sobre transgêneros para a gente gerar entendimento cuidado atenção e minimização de preconceitos nos últimos anos quase mil pessoas homossexuais elas foram mortas no Brasil por violência por discriminação por homofobia e isso não é um comportamento que a gente possa sequer admitir em qualquer pessoa em qualquer ser social qualquer que seja o problema que uma pessoa tenha esse problema ele precisa ser olhado precisa ser tratado e precisa ser amorosamente respeitado é disso que a gente está falando aqui a Bíblia em nenhum momento nos ensina qualquer tipo de comportamento diferente se a gente inclusive quer efetivamente merecer o título de cristão a gente tem que saber respeitar e tem que saber ter amor pelo outro isso é uma realidade muito bem em que momento quando uma pessoa ela tem essa questão da 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 de ser transgênica em que momento isso efetivamente começa a aparecer e como é que a gente deve lidar com essa questão mas a Cláudia me disse que ela quer antes da gente entrar nessa questão falar sobre animais então eu te dou a palavra é porque o que que é o natural né a nossa sociedade ela evolui coisas que eram naturais há dois mil anos atrás hoje não são mais naturais então pra gente saber o que que é natural né talvez a gente tenha que olhar um pouco para a biologia né para os animais para o resto né dos membros do do reino animal fora a espécie humana né e a gente tem por exemplo em relação a homossexualidade é a gente tem mil e quinhentas espécies de animais já com comportamento homossexual catalogados 500 delas foram muito bem estudadas então tem comportamento sexual de macho com macho de fêmea com fêmea então se a gente for pensar o que que é natural isso é natural então isso não é uma coisa da sociedade isso é uma uma questão biológica né já que existe uma quantidade grande de espécies bem documentadas com esse tipo de comportamento e em relação ao transgênero também existe machos que fazem fêmeas é mais raro mas machos frequentemente fazem ou tem algum tipo de comportamento feminino inclusive biologicamente falando por exemplo uma uma eles tardam a amadurecer por exemplo uma penugem entendeu então eles ficam parecendo fêmeas durante muito tempo isso é comum em aves por exemplo né e aí então existe também o comportamento machos se comportando se parecendo como fêmeas também na natureza então pra gente saber o que que é normal a gente não pode olhar pra nossa sociedade há 100 anos há 50 anos porque a nossa sociedade evolui e ainda bem que evolui porque a gente vai percebendo novas coisas vai descobrindo novas coisas né ciência eu acho que ajuda bastante nisso e essas questões né muitas vezes a gente diz isso porque tem menos penugem é uma característica feminina é isso acontece né pessoas que tem as vezes mais hormônios que desenvolvem mais pelo a genética liga e desliga liga e desliga e aí vai criando características mas que não vão por conta disso fazer com que a gente confunda masculino com feminino pra dizer que é tudo a mesma coisa e que isso é algo que possa ser definido ou decidido individualmente ah eu quero ser macho eu quero ser fêmea não tem toda uma regulação biológica né que também vai tratar em relação a isso e aí a questão de comportamentos a questão de carreiras a questão de dons etc é um outro conjunto de situações que aí precisam ser olhadas do ponto de vista da família do ponto de vista da questão como um todo mas em que momento uma pessoa transgênera não é assim que a gente fala né que um transgênero ele começa a perceber essa questão né dessa falha existente entre a sua formação formação dos seus genes dos seus órgãos sexuais e da sua mente dos seus neurônios então nós somos seres biopsicossociais né a nossa formação biológica vai acontecendo nós enquanto indivíduos estamos no mundo e percebendo interpretando esse mundo quando algo muito forte como a questão dos transgêneros acontece costuma acontecer já na infância a dar alguns indícios só que justamente por falta de teoria dessa própria criança e falta de maturação ela não vai saber verbalizar o que está acontecendo então por isso que ela precisa desse tempo de maturação para ela poder definir e conhecer e experimentar realmente quem ela é quem ela vai ser ou quem ela não irá ser papel da família pastor pois é a família tem que ter essa percepção desde os primeiros dias de nascimento bem da verdade desde a concepção eu acho que a criação de um filho começa desde quando ele está sendo gerado transmitindo afeto carinho eu lembro que quando minha esposa estava grávida eu conversava com meu filho eu sentia que ele se estimulava quando ele ouvia minha voz claro isso é uma visão muito romântica dessa relação do pai ainda do pré-pai com a esposa grávida mas eu sentia que ele eu percebia que ele sentia os meus impulsos então essa criação começa desde lá por isso que essa constituição familiar o casamento que dá base para a família tem que ter um casamento ajustado porque a família precisa ser uma família ajustada e a família tem que estar atenta a possíveis desvios não só em relação a criança mas em relação ao próprio casamento a família tem que estar em harmonia tem que estar em equilíbrio com o mundo ao redor percebendo as coisas por exemplo hoje nós estamos verificando por causa do advento da internet do celular muitos adolescentes muito em jogos em jogos até perigosos demais ficam reclusos demais solitários demais a família tem que estar atenta a isso o que meu filho está vendo na internet quais são os jogos que ele está acessando estou citando um exemplo que a família tem que estar atenta porque o mundo muda de uma forma muito rápida muito intensa e o mundo hoje é diferente do mundo de 50 anos atrás é um mundo muito mais pernicioso é um mundo muito mais agressivo perigoso e as crianças estão se tornando muito vulneráveis então nós precisamos realmente como pais educadores responsáveis ter esse olhar atento às crianças elas estão muito soltas isso é perigoso demais como cuidar dessas crianças que se deparam com essa questão que a gente está considerando aqui que é uma realidade que se deparam com essas questões em que momento se deve buscar ajuda eu acho o preconceito vamos falar um pouco sobre o preconceito o que é o preconceito o preconceito é você saber uma característica da pessoa e você extrapolar todas as outras a partir dessa primeira então esse preconceito nesses termos que eu falei é muito perigoso porque a gente está falando aqui de falhas na formação biológica entretanto todos nós temos falhas de uma forma ou de outra somos todos imperfeitos tem algumas dessas falhas que geram preconceito e tem outras que não tem outras falhas por exemplo se você for pensar em nesses mutantes do X-Men se você for pensar nos no no Kevin Costner naquele filme das águas tem mutações que geram vantagens e tem mutações que não fazem diferença e tem mutações que fazem diferença apenas social que é o caso dessa mudança em como a pessoa percebe o seu corpo em relação ao que o corpo é essa é uma mutação são mudanças quer dizer não é uma mutação mas são mudanças que tem um componente genético então como é que a gente sabe que alguma característica tem um componente genético a gente analisa gêmeos então os gêmeos a gente compara gêmeos dizigóticos ou seja gêmeos que são não são idênticos geneticamente com gêmeos idênticos geneticamente então os gêmeos idênticos geneticamente quando um é trans o outro tem 33% de ser trans de chance de ser trans também quando a gente está lidando com gêmeos dizigóticos ou seja não idênticos geneticamente essa proporção cai 10 vezes ou seja em cerca de 3% ou seja existe um componente genético na questão trans e aí repara que a gente está falando de gêmeos e gêmeos ou seja o ambiente o upbringing por tudo que a gente pode controlar está igual nos dois casos então existe um componente genético determinando essa identidade de gênero e aí eu acho que com isso a gente estabelece toda essa questão no sentido da formação e o que a gente está falando e o que a gente está lembrando o preconceito ele é sempre negativo ele é sempre negativo eu só contar uma historinha rapidinha Celeste tem a história de um sobrinho de um cliente meu ele era pequeno tinha os seus 5 anos de idade e pediu uma boneca aos pais era um menino aí os pais olharam assim uma boneca ok meio controverso deram a boneca ao menino anos depois o menino com uma namorada levou a namorada em casa para conhecer os pais ele revelou o porquê que ele pediu essa boneca aos pais os pais nunca tinham perguntado tinham deixado correr aí pais vocês lembram quando eu pedi a boneca para vocês é porque eu sempre olhei a minha mãe as meninas tão bonitas e eu queria cuidar das meninas de uma forma que eu também pudesse deixá-las sempre bonitas como eu vejo você mãe como eu vejo as minhas amigas então se os pais naquele momento tivessem já introjetado algum preconceito maior alguma coisa isso poderia causar alguma coisa naquela criança que ela não estava preparada naquele momento então você estando atento e uma coisa muito importante sempre conversando conversa coloque a sua experiência de vida para aquele ser que está em formação isso não é problema nenhum só que com os ouvidos sempre muito atentos para receber aquela fala da melhor forma possível e assim você poder dar a sua resposta consciente orientar orientação que é o trabalho que os pais precisam fazer exatamente em todas as áreas da vida em todas as áreas profissão relacionamento vida acadêmica acho que os pais precisam ter esse olhar macro mais holístico sobre a vida dos seus filhos orientar e os pais também tem que ter um background ele tem que saber o apoio deles qual é o meu passado qual é o meu histórico então tem que transmitir isso para os meus filhos e Deus criou o ser humano com livre arbítrio o homem pode fazer o que ele bem entender agora quando ele faz alguma coisa fora do projeto original de Deus sem dúvida alguma ele vai trazer alguns problemas à vida a mulher também né não homem ser humano mas eu não gosto dessa eu também faço isso eu também faço isso porque hoje mais do que nunca é importante que a gente deixe claro que a gente está falando homem no sentido genérico homem e mulher né é para chamar atenção para isso mas aí eu gosto de ser humano gente eu preciso ir para o meu intervalo que eu já estourei completamente vamos lá é isso aí vale a pena a gente lembrar nesse final de programa que Deus criou o homem a sua imagem e semelhança e ele fez o homem e aí ele disse olha mas não é bom que ele fique só eu vou criar para ele uma ajudadora e aí Deus criou a mulher porque homem e mulher fazem um conjunto perfeito e são efetivamente criaturas individuais pensadas e projetadas pelo nosso Deus a gente conversa sobre temas os mais diversos porque é importante que você trabalhe a sua mente e possa agir da forma como o próprio Senhor Jesus espera de cada um de nós queridos assim super bacana a gente falar sobre esse tema é um tema polêmico que gera claro muito conteúdo ainda para a gente poder conversar mas a gente quer trazer informações e ajudar o nosso telespectador na sua formação de opinião tempo já passou e aí eu só posso agora pedir a vocês agradecer a presença de vocês e abrir um espacinho para comentários finais começo com você Cláudia eu queria falar sobre essa questão do preconceito a nossa sociedade ela tem que ser mais receptiva à diversidade nós somos muito diversos quando a gente olha mesmo para a nossa cidade para o nosso bairro a gente expande um pouco os horizontes e a gente vai cada dia mais descobrir novas variedades novos tipos de comportamentos de escolhas de desejos e desde que esses desejos não acarretem no mal de outras pessoas eu acho que a gente tem que estar receptivo a isso isso vai fazer vai nos tornar uma sociedade melhor e mais feliz perfeito eu finalizo dessa forma sua despedida maravilha muito obrigado pelo convite mais uma vez e realmente o que aprendemos aqui hoje é que é muito melhor escutarmos assim poderemos remediar qualquer coisa que possa acontecer vamos dar não a libertinagem mas sim a liberdade daquele ser florescer como ele precisa florescer isso aí pastor Celeste obrigado esse tema é inesgotável mas foi muito bom estar aqui e meu recado final é que nós precisamos realmente aprender a lidar com as diferenças seja em qualquer área da vida eu tenho o direito de discordar da prática seja ela qual for mas nunca do praticante então nós precisamos respeitar o ser humano respeitar a individualidade e caminhar de mãos dadas em paz e harmonia é isso que a nossa sociedade espera para os dias de hoje e é isso que o senhor nos ensina exatamente amar o próximo como a si mesmo perfeito muitíssimo obrigada pela presença e participação de vocês todos tá bom obrigada também pela sua presença aqui conosco e a gente termina o programa você já sabe sempre com boa música e hoje eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio a Eunice Diniz que canta pra gente obrigada Eunice isso aí canta pra gente Deus eu estou aqui pra te chamar preciso te ouvir vem me ajudar não estou reclamando do que pedes para mim meu pai mas peço que me dê mais forças para suportar difícil está meu caminhar não vou prosseguir não vou conseguir sentir Senhor sinto suas mãos se erguendo por me amar na esperança que suas mãos me salvará Deus a minha voz está se acabando as minhas lágrimas estão secando meu coração meu coração está sentindo dor Deus te coro com meu coração sincero derrama sobre mim teu refrigério pra que eu possa se te adorar Deus Deus a minha voz está se acabando as minhas lágrimas estão secando meu coração está sentindo dor Deus te imploro te imploro com meu coração sincero terrama sobre mim teu refrigério pra que eu possa assim te adorar Deus quando te adoro me alegro recebo esse louvor que é da alma e é sincero pois nessa hora de dor só no resto o que é de melhor em mim por isso te adorando eu te direi assim mesmo assim saquinho vou te adorar mesmo assim chorando vou te adorar sendo perseguido vou te adorar vou te adorar vou te adorar mesmo assim saquinho vou te adorar mesmo assim chorando vou te adorar sendo perseguido vou te adorar vou te adorar vou te adorar Deus a minha voz está se acabando as minhas